Zezo Luiz R.A.L.J. Quem importa saber quem sou Nem de onde venho, nem pra onde vou O que eu quero são seus lindos olhos morena Tão cheios de amor O sol brilha no infinito E aquece o mundo aflito Nem importa saber quem sou Nem de onde venho, nem pra onde vou O que eu só quero é o seu amor Que me dá a vida, que me dá calor Tu me condenas por ser vagabundo Mas meu destino é viver ao léu Se vagabundo é o próprio mundo Que vai girando no céu azul Quem importa saber quem sou Nem de onde venho, nem pra onde vou Eu só quero é o seu amor Que me dá a vida, que me dá calor Tu me condenas por ser vagabundo Mas meu destino é viver ao léu Se vagabundo é o próprio mundo Que vai girando no céu azul Quem importa saber quem sou Nem de onde venho, nem pra onde vou Eu só quero é o seu amor Que me dá a vida, que me dá valor Que me dá a vida, que me dá a vida